São alunos de um clube de tiros, reagiram a um roubo agora à noite. Olha como esse carro ficou, quatro deles tinham acabado de guardar diversas armas no porta-malas deste carro quando foram abordados. Outros viram tudo e dispararam diversas vezes contra esses criminosos que tentaram fugir. Você viu como o carro ficou cravado? Depois eles roubaram os bandidos no segundo carro, tentaram fugir, a polícia foi pra cima e a reportagem você acompanha agora. Tiros e mais tiros. Algumas cápsulas ainda estavam alojadas na lataria do carro de luxo blindado. Dentro dele estavam dois criminosos. As quatro vítimas saíam do clube de tiro e estavam entrando no carro para ir embora, quando de repente dois homens armados apareceram e anunciaram um assalto. As vítimas se renderam. As pessoas que estavam no clube de tiros, todas armadas, escutaram a movimentação. E quando saíram, viram que se tratava de um assalto e decidiram atirar contra o veículo quando os criminosos fugiam. Olha só quantos disparos foram dados. A gente contou mais de 40 tiros no carro. Os criminosos não sabiam, mas no porta-malas do carro, que vale cerca de 130 mil reais, muitas armas de vários calibres. Espingardas, fuzis e pistolas. Elas pertencem aos alunos. O advogado deles, que não quis gravar a entrevista, disse que o armamento é legalizado e os alunos possuem porte. Ainda, segundo ele, agiram em legítima defesa, já que só atiraram depois que a dupla apontou a arma em direção a eles. Os ladrões fugiram pelas ruas da zona sul, mas não foram muito longe, porque o pneu estourou. Eles abandonaram o veículo e roubaram este outro carro, que tinha acabado de sair da oficina. O dono estava ao volante quando foi abordado. Na hora, a gente fica sem reação, na verdade, porque a vida da gente pode estar por um fio. Então, melhor ele levar o bem material e deixar a vida, mas muitas vezes isso não acontece. Além deles levarem o bem, eles querem levar a vida da gente também. O segundo veículo foi achado pela polícia em Heliópolis, zona sul de São Paulo. Houve uma rápida perseguição pela comunidade. Os ladrões pararam depois de bater. Ninguém ficou ferido. Os criminosos se renderam. Só no final da ocorrência é que a polícia descobriu que os ladrões fizeram tudo isso com uma arma de mentira.